O Santa Walla dá um passageiro quanto é lula? Lembra mais passageiro? Um paciente quanto é lula? Não pode responder agora, não pode responder. Passou horas, não está na tempo. Dia não está na tempo. Vou chegar aqui nas 10 horas lá. Não está na baliza lá. O que é uma visa? Uma visa? Ah, mener, não rabe a comer. Assina, mas claco é mener, se volta, me dá uma mener, para mener, me toma mener, se volta de 10 dólares. Mas mener, bora tomar 100 para mim, rato? Toma 100, por favor. Senhora, abuela aqui, me me senta na misa, na bonello, na playa, dá para desayunos. Me tem igreja, se está ali, vai me assento, aí vai. Abuela que não vê, vou mandar a mim, vai tomar 100. Me está cansado de assento. Todo dia, assento, assento, assento. Me está vindo aqui, nada? Assento. Me está aplicando lá, assento. Desde lá, assento. Televisão, assento. Assento, assento. Naga cue, assento. Naga horta, assento. Naga pede, assento. Abre, me usa tudo, assento, me não assobla, assento. Naga pede, assento. E agora, minha irmã, que dá cana a babay Bim, Antô. Antô, e não tem isso que não beijar, Antô? Ei, bohim! Cada dia esplaca que eu ganha no col, dá-lhe para o mamã! Col, dá-lhe para o mamã! Alô? Tô sim, barabia, Antô, ta ungrani, mamãe. Alô? Si, mamãe, tem umgrani, Antô! Será que você vai fazer, Antô? Antô, Antô, que você vai fazer? Levo, levo, mamã! Não, não. Se não vai rar mesmo, mesmo, né? A gente vai pular fresco, tá fresco. Fleto chiquito, fresco, sabe? Ei, então é com droga que a moeda assim, não? Eu vou ouvir aí, você, quanto é que vale? 10 dólares, mas nem me avisava. 10 dólares. Pelo não tá só 10 dólares. Não tá só 10 dólares. Mas com 10 dólares, você não pode comprar nada só. Vai sobrar um hotdog, tá 8 dólares. Eu não sei. A gente vai pular em paints 2 dólares? É que si a gente vai melhorar o seu col? A gente vai pular o que é que a fila? Eu não sei. A gente vai pular o seu colante. Mas com a fila o seu colante? A gente vai pular o seu colante, não é? Que a fila o colante? Aí você vai pular o colante e bebê? Aqui. Eu vou pular o colante e bebê que vende. Eu sou eu? Eu sei. Se você pedir cinco dólares 50. Quando você pedir três quatro dólares 50, você vai pagar um cabulho ou um cabulho. Não você sabe. Eu acho. Você não precisa pagar o sexy gulho? Você vai pagar um lado, não precisa pagar. Eu vou pagar uma de todas as empresas para pagar um den否ção. Para pagar um de dinheiro e um custo para pagar. Você vai pagar. Nós precisamos pagar. Sim, sim... Não tem pergúntia, mas não tem pergúntia. e por que dólar? e por que dólar? e eu te lupa com a mão pra cá e por que dólar? e por que dólar? e por que dólar? é um lego, mãe dá lábia para dólar e por que? e por que? por que? Estou cansada com a situação de gostar, é um homem que tem três dias aqui, não? Ah, mas sim, o que passa é um dia mais aqui. Agora, por favor, não comecei a entrar aqui, o que é que passa? Ah, é isso mesmo? Ah, é que está vindo aí, olha, olha. Aqui não estava verde, não? De outro lugar está verde. De que, senhora? Sim, 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 isso aqui. De que, não, não. Não, 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 não. De que, se eu fosse ela, ela está em casa de casa. Que tem e daí? Ai, ai, mãe, não é muito para ver como você pega ela. Pois é, sim, não me dá para comer, mas não me dá para ver como você aqui. Ei, sim, está em uma torta aqui. Do que está aqui, está aqui. O que está aqui, está aqui. O que está aqui? Eu fiz um cinturinho de 6 milhão de tempo com o contato de Colômbia e o seu filhão e com o que eu saia de um parê de trás e não consegui chegar lá Ah, agora você vai para o Dr. Verde, não? Sim, senhora Sim, sim, sim A vacina é tanto que é uma bagaça? Sim, você vai na clínica, motel, carenta Turma estranghada, para a turma social e não se começa com o trânsito Sim, sim, é verdade Sim, sim Eu quero que você faça o rosto de curva de companhia Duche, não tem bem na bongo ali, não? Por que você está com a lanche de duche? Por que vai para ir, babu? Olha, não vai, não vai Não vai Você está com a fuga de coisa que tem jus Ei Ei, não vai Cinco grato aqui, tem impulse que tá aqui não porra O que a gente vai para mim mesmo, sabe? Então, a gente vai chamar para o telefone, não está certo Não vai dizer assim Então, quando a senhora me buscou mais os três para ativar E aí, é assim, vou falar Para saber quem está, mas quer dizer? Também não me confiou, mas eu não confio nenhum, eu só toquei no Windows todas as bandas não cada vez. E eu quero que eu fique à boca, e eu vou te trazer um burro de banho. Quando eu sei sobre essa Zundra, eu quero que eu fique aqui e tenha que tirar em casa. Eu me disse que eu lhe parei, eu então me senti para ficar com a boca dessa coisa, ok? Eu acho menos com cara de cliente. E meu amigo não me mata porque eu fiquei ficando fresco. Eu escuto mesmo o seu corpo. Você está morto, não? Não dá pra pensar que você está na casa. Claro. Então, eu vou... ...pandu-se mais tempo e vou... ...pandu-se mais tempo. Juan, que passava então, Deca? Que passava? Ah? Quanto é mesmo? 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 É mágico agora que você está aqui. Tendo aqui, eu sou a noite, não? Não dá para pensar que você está aqui, amigas. Amém? Eu não vou pensar que você está aqui! Você está aqui agora ou não? Pode dizer, não. Claro. Ou vamos lá? Eu vou ficar com isso entre nós. Um dia para o dia, vamos ficar aqui. Vamos fazer um de dois drink. Ou pode dar um de um de um de um? Quem que que na hora dá uma bebida? Pode dizer isso? Pode dizer isso que você pode dar um de um de um de um? Pode dar um um de um... ...8 vodcas. Ah, já! Eu não entendi quem é frau! Tá percebendo que eu ia mesmo? É sacada, tá? Onde você vai dentro desse aí? Ah, você me tá em uma bebida privada mesmo? Como que vem de uma bebida privada aí, tá? Sempre não se tá em uma bebida privada aí, tá? O que que passa o ouro? Não é mexe cuba, não? Ah? Ela mexe cuba! Ah, você tá bom! Como que me sabe? Ah, não, você tá bom! Como que me sabe? Você não mexe com mim mesmo, Antô Kiko? É homem com batalha aí, não? Essa mexe cuba? Essa é tua mão, tá? Ai, você é tua mão, tá? Ah! Essa é tua mão, tá? Ei! 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 Comprei-me a coisa! Essa mão é tua mão é tua mão, que que passa a água? Hein? Vai decepcionar, não é? Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Você não compreendeu você, sabe? Você não tem um tipo de mão é aqui, não? Você não tem um coragem, não? Você não tem um coragem, não? Olha só! Você não tem um coragem, não tem uma mulher e você não tem uma mulher e você não tem uma mulher. Olha só! Olha só! Olha só! Mas a ierra contava-te a pisar-me com uma querreca ambalgadinha É muito adoctrinado, filosofado, machado-me Pero tranquila, aí está Nesse tempo eu estava com o meu maestro Antes eu levo bem contando A ver dia eu me contava-me Que o meu maestro é? Ele é a minha laica e a minha maestra acaba Albaço 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 Sim, 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 eu me contava-me Ai, não, a minha mesa puxa perto assim Não lenta no meu maestro Aham, mas eu me contava-me A ver, agora eu me contava-me agora Sim, a ver, vou, vou Eu me contava-me E eu me contava-me? Eu me contava-me, eu me contava-me Eu me contava-me Eu me contava-me Eu me contava-me Regra, tava até aqui eu consegui Sim, tava até aqui Vou botar assim na direita pra mim, o problema é que o mano costa atrás pra mim. Ah! Tem outra coisa. Se eu me entende, eu vou estar me entendo de a mim. O like está subida, está bom estressado. Mas eu vou começar a buscar outra coisa. Mas o like vai ser a minha amiga que eu aconselhei. Amiga, você sabe que está confundindo amiga com amistade, uma colega que eu conheço. Daqui a quanto é que eu vou estar aqui? Dois! Se você sabe de dois aí, você vai virar assim na amiga que eu estou contendo de turma secreto e não vou esconder a minha mãe. Você tem razão, vai. Você está morrendo de rio e frango com quem vai ter tudo o tempo. Olha, eu vou seguir tratando de normal. A gente não se entende de nada. Está bom amiga, está? Está protegendo. Não se entende de nada. 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 Você está estranho como uma mãe. Não se entende de nada. Não se entende de nada. Não se entende de nada. E não se entende de tudo. Agora, pôr-do-ná Pôr-do-ná, 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 pôr-do-ná Você não acha malu? Não, tá Pôr-do-ná, pôr-do-ná Ademais, tem hora de decidir de pôr-do-ná E sumpa, traicionado Confiança, não? É confiança aí Está bem bem? Não, pô? A ver, vai pra um trê Vai pra um trê que me tá, ah, me cunha tá aqui Me cunha, como você não é turma Tamo tá assim, ché, ché, ché A mano, os sordos Mas o nosso aviso sempre da preto Nos meta tá batando de cana sempre preparada Pra encierra de quem? Mas o que tá conosco? Não é só um pau, tem que pleitar muito Seu, sérgio Seu, sérgio Não tá pleitando nada, não me dá pra mim voltar só Vai, 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 vai Vai, busca, vai. Vai, busca, vai, tu Vai, 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 vai Senhor, não vai Senhor, não vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu nome é espalhinho, amigos. Meu nome é barriga, não? É barriga de minha lomba. Minha lomba é barriga de minha atlas. Então, minha atlas está bloco baixo. Minha assento está bloco baixo. Descansa, amigos. Desfruta digi. Desfruta digi. Desfruta digi. Desfruta digi. Se vou amandar me bonelo, olá se naquimi, não tá me piti por vontade. Pasou, olá que me visita na fiesta na bonelo. Necesi, não? Tá comer bachi bachi. Tá comer sopi. Tá comer flamingo. Hasta bulico, tá comer bachi. Tá comer bachi. Desfruta digi assim, Eu sou anjo contigo. Você vai me determines que alguns Holli passaram. Eu sou anjo contigo. Descansa, eu sou anjo contigo, não tá comer bachi. Isso é fruta. Eu vou fazer isso. O senhor não pode me dizer mais. O que é isso? A mim? Eu tenho V4. A botar V4 é isso. Motão chiquitou. Olha aqui dentro. E por fim vai a mim voltar, por fim vai a mim voltar. Depois de três dias. Eu estou falando de dito como o aqui. O que é o bebe? Então agora eu tenho que serão comenta minha e-vou-chon. Depois eu tenho que serão comenta minha e-vou-chon. Agora eu tenho que serão comenta minha e-vou-chon. Você tem que serão comenta minha e-vou-chon a um comenta minha e-vou-chon. Então, assim viz ela vai, vai vir eu e a uma... Eu acho que meu irmão, que você tem que ver comenta minha e-vou-chon. Então... Você disse aqui tudo, ela não sabe bem. Se você quiser usar meu vultor, vai no poser, me ensina o alameiro para o meu pai. Alô? Veja você. A gente não passa com o motor é gostar? Não, o meu pai é mole na relação assim mesmo. Não passa com o excesso de gás que o meu pai também compra. Esse é o excesso de Tommy Alferro. A gente tem que comprar uma colônia linda também de gás. Então é o excesso de Beyoncé, é o excesso de Rihanna. Sim. Mas agora o meu pai é o excesso de Rihanna e isso é o excesso. Onde está? Ah, você vai para o seu nome? Bom, me dá para o seu nome. Bom? Só me deu para o seu nome com o meu truco. Não, não tarda, vou me dá para o seu nome. Sim, me dá para o seu nome. Bom, sim. Está legal. Vamos lá. O que é isso? Ah, vamos lá… Só pra eu ver que nós somos muito fracos, não estamos fazendo isso. Você espera? O que é que é? Eu não sei, nos vamos pegar o senhor. E aí, o senhor? E aí, o senhor, eu sou o senhor? Vou falar com ela. É o senhor. Ok, não tem problema não. Eu vou pegar isso. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como sabe, meu Deus? Aqui, aqui, aqui. Como é que é gratis? Como é que é gratis? Como é que é gratis? Ah, tu, chibá. Toma chocolate e paga o que deve ser. Mas sabe, meu Deus, que conta aqui daquela de nós dois? Aqui não tem isso, aqui tá cano bebendo. Não posso pôr nada aqui. Não tô matando rabo, você é viva pra gente. Ei, toma, toma, toma. Glucina! É que eu não vou gostar, não? Tchau. A tua é que eu tô gostando mais gostando. Ai, eu amo, pai, mamãe. Tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá, tchau! Rami, para vocês ficaram. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá, tchau. Vou lá, jumlah, tchau. Vamos lá na rua, me acompanhassem. Vamos lá, vou lá, comer, tôi hovering, そこと que eu estou aqui. Nossa senhora, é estranho, não? Eu tenho a volta para pegar o Drume na hotel onde nós moramos inteira e vou ficar em casa e vai Drume como é que é que é que é que é que é o Drume? Eu não sei como é que é que é que é o Drume Mas o primeiro é que é o Drume mas a gente só vai ficar com o mesmo comentário, mas a única coisa que eu vou responder é que as reglas da nossa companhia que nós arrumem a gente ou seja a gente no local ou seja a família ou a casa Eu não vou te contar, senhor Abel, eu não vou te contar, eu vou te contar Vou te contar, te contar Regla, você pode te contar, regla, regla, regla Não se foi umшеiro. Isso. Nesse, sem entender mais compreensão, para se peço... Não é uma compreensão! Isso é algo que tu conta! Não é isso, e eu sei, ou o chão? Que se compreendeu! Isso é traseiro! Não lembro! Mas que eu não fico! Eu tenho um prémámico, Você tem uma dor de cabeça, você tem um trabalho livremente para se mancar. Não! Se você tem um taxi, o taxi vai para você. Ok. Mas, você está me nos sentindo. É um Shovell Burst, não? Shovell Burst! Taxi! Ok. Bom dia. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Beleza, se você vai vir a bater. Ela vai vir pra bater. É que não pode falar pra você, quando você fala. Eu sei o senhor. Eu sei o senhor? Ele vai vir a direção. Eu vou dizer que quer você vai virar meus filhos. Olha só. Nós somos uma companhia. Nós somos uma mulher que fazemos. Nós somos uma mulher que fazemos. Nós podemos não conseguir fazer coordenadas. Nós somos uma mulher que fazemos. Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Eu estou falando sobre isso. Nós estamos tratando de ser cliente de maneira misturada. Nós estamos lupindo o clãs esconder. E a senhora não está comprando esse. Onde? Nós estamos comprando esse. Nós estamos na altura de esse mener e a senhora. Nós estamos em uma forma de solucionar o problema. Então, por favor, eu posso falar sobre isso. Eu trago por tanto e volto o seu nome para mim. Então... Então... Então, então, então... Então, 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 quando você está afetando? Então, então, eu vou falar sobre isso. Então, tipo de braço? Então, já está na frente. Então, assim, eu vou falar sobre isso. Aí, eu vou falar sobre isso! Então, eu estou falando sobre isso. Então, então, essa... Você sabe que foi a feira? mas eu posso fazer isso.. Sim, sim. Menaro, mas você tá doendo e me tá dando e me sublindo e me sublindo? Mas se você for mesmo, você tem que me ajudar? Não, você é uma pessoa que está com trabalho, não sei o que nada e o que nada tá... E me contrapam só. Não sei o que não vai para cima, não está no topo. Então eu te amo, vou sublindo e tudo bem. Menaro, tem que ser respeito. Não tem que ser respeito, naquela semana eu diria que não vai me travar, não vai estar respeitada. Eu vou te sentir com você né.. Mas vamos fazer isso.. É isso aí. Mener, eu tenho que compreendê-lo. Quando eu estou com uma chance, cada 9 minutos, eu vou ficar na lanta, vinha, quina, e vou mostrar-me a mesma coisa. Mas cada 10 minutos, um avião está subindo, 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 subindo. Então, se eu vir em cada 1 minuto, eu vou sentir paciente para o serviço da dona. Mener, essa é a verdade. Você sabe? Essa é a verdade. Mas acorda quando eu coloquei minha coisa ali, eu coloquei outro cliente no meu spa para me ajudar. Eu coloquei o spa para me ajudar para me atender com a pessoa. Mas, por favor, eu vou subir para o serviço da dona. Mas, por favor, eu vou subir para o serviço da dona. Mener, eu vou pedir o tempo para eu perder. Eu compreendê-lo? Eu vou pedir que eu tenha tanto pacientes, mas eu vou pedir que eu não vou pedir para o cliente. Ainda, eu vou pedir o cliente. Mas, por favor, eu vou pedir para o serviço da dona. Mener, você quer que eu tenha dado uma coisa? Você quer que eu tenha dado uma coisa aqui? Não tenho tempo para me ajudar. Não, muito feliz! Eu, eu sou orgulhoso, eu não consigo me fazer isso. Eu, quando eu sou orgulhoso, não consigo me fazer isso. Eu sou orgulhoso. O que é a palavra de Deus? Eu sou ua a palavra e a alma. Eu, eu sou bem, eu sou. Não, não, não. Pode ser tranquilo. Urgente não. Agora! Não tem intenção, senhora. Mas nós temos que respeitar o outro. Nós temos que ir. Não tem controle mesmo, minha irmã. Mas o que está passando? Não está ligando, eu vou tomar controle. Posso ter que ir com o cú, não? Aonde é? Eu vou fazer uma coisa, não. Eu não vou fazer uma coisa. Eu não vou fazer uma coisa, não. Eu vou fazer um garoto. Esse homem é o maini e a simbolismo ...tambia a quem não recebeu Pessoal, eu não consigo entender Eu não toco Fazer isso Eu não consigo Eu estou passando por uma situação Eu não me conheço Eu vou te dar uma peça Há no meio De fazer uma maneira de melhorar Você vai trabalhar e não me acabe direitinho com a cabeça com a tíbao. Pronto, basta, ok? Tá basta, compreende? Tá basta, senhora. Mas eu não me atrevo, mas não me atrevo. Entende? Agora que não está a mim, está papando com o go. Ok? Tudo bem, não me atrevo, não me atrevo. Ah? Mas não me atrevo, mas eu não me atrevo. Senhora não me atrevo, mas esse está cansando. Entende, Duchy? Que problema para ti? Que coisa está passando no cubo? Que coisa está passando no cubo? Ah? Que problema para ti? Entende, Duchy? Eu fico lá que não está papando com a tíbao. Ok? 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 Não... Ok? 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 E não é bom que a tíbao... No trabalho? Ok? Ok? Na casa, no garoto... Ok? 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 Então, pessoal, aqui é um homem que se comer bom chico noco, que sempre tem dinheiro. Beber água de rembac, não? Vixe de uéa com duas orejas, não? Para achar quantos também, não porra em tudo a gadeira. A ver, eu tenho aquela fraga, com muita coisa que come fast food, mas, pessoal, vamos na buerta, viu? Ok? Vamos na buerta, viu? Aqui, o que é? Aqui, o que é? O que é? Tu é fraposa aqui, não? Tu é fraposa aqui. Não, não. Tu é cinco, eu não me fico assim. Eu não tenho uma boleta para mim. Ah, é porque aqui tem problema com uma letra? Sim, não é? Ok, você tem algo de valor que você pode descrever? Sim, eu tenho uma letra na mandrinha e eu tenho um cordão. Eu tenho um boleto. Ah, não tem problema. Sim. Ok. Eu já concluí que eu tenho que ver. Mas o que há me detrás não explica, tá? Entende, Dulce, entende. Nós estamos aqui. Nós abilhamos para nós casa, ok? Nós dois, nós temos casa. Nós estamos aqui. Então, nós maletas não tem. Então, está amanhã em nossa casa. Ok, vai. Enterei histórias de maletas. Não sabe. Completo. Segura o capítulo final, sim, moça. Ok. O que é que tá? Com nós maletas não tem nada de cunho, não é? Ah, caramba. Ah, caramba. Agora, eu falo com a cabeça da quem? Também para a responsável agora. O que é que eu falo? Não tem nada de cunho. Isso daí. Se você não tem nada de cunho. Uma, a partir do padrão de cunho. Que conta? Que coisa mais importante, tá? Que você quer a regra para mim aí não gostar. Não da casa, só é um, evitávão para mim aqui também. Coisas! Apenas coisas que vocês estão fazendo. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Vamos fazer o que vocês estão fazendo. Agora, vamos acompanhar o menac. Segura, segura. Bom amigo, bom amigo! Quem está láreia? Quem está láraia... Quem está película no livro? não vou pedir ou não para que eu não tivê no botar preta no botar zumbra porque eu gosto de trabalho mania porque é só eu não vou ler eu não vou ler